Olha, o Zé Pereira de José de Freitas contou com variadas atrações que animaram o público na primeira semana de folia. O evento aconteceu também, o evento acontece também, né, no próximo ano de semana, não é verdade? Próximo ano de semana. O repórter Rony Oliveira esteve na festa que foi realizada na praça de eventos. Vamos conferir? Mostra bem aí, por favor, vai. Mais uma noite intensa e com muita festa. É o Zé Pereira de José de Freitas que encerra a primeira semana da mesma forma que iniciou, com animação de sobra. Neste domingo, subiram ao palco os cantores Álvaro Neto, Raíssa Aia Rodada e Erick Land. Independente da atração, o público não ficou um segundo sequer parado. Por aqui, nada pode parar a animação da galera. E logo cedo, a multidão tomou de conta da praça. No evento, gente de toda a idade. São centenas de pessoas juntas, celebrando a chegada do carnaval. A gente espera ansiosamente o ano todo pra viver o Zé Pereira. E é sempre, assim, uma experiência incrível. É sempre essa animação. As pessoas vêm pra rua mesmo, elas abraçam muito. Então é incrível viver tudo isso todos os anos. E claro que por trás de toda essa festa, há uma intensa preparação. Afinal, são dois finais de semana com uma programação repleta de muita coisa pra fazer. No evento, uma novidade para o público. A primeira ida do cantor Raíssa Aia Rodada ao município. Mesmo com tanto tempo de carreira. A nossa equipe, ele não escondeu o entusiasmo. É um prazer estar aqui, minha primeira vez, poder trazer Raíssa Aia Rodada pra esse carnaval tão maravilhoso aqui do Zé Pereira. Já começou, o pau tá quebrando, meu irmão. Então, daqui a pouco a gente vai meter forró pra galera, depois a gente vai fazer uma mistura, fazer aquela saia elétrica e a expectativa é essa, melhor possível. E não para por aí não. Agora o foco total é no próximo domingo. Dia voltado exclusivamente para essa festa tão especial, com uma programação que vai iniciar ainda pela manhã e encerrar com mais shows na praça principal. No domingo, a gente tá resgatando aquela tradição mesmo, né, dos mascarados. Esse é só como uma espécie de pré. No domingo, teremos pela manhã o Pereirinha, a tarde, a tradição, né, do desfile dos mascarados. E a noite, finalizando, com atrações locais, regionais e também nacionais. E a noite, finalizando, com atrações locais e também nacionais. Carna 10 Carna 10, aqui com a Tira Demi, né, são dois finais de semana lá, viu? É, vai ter dois finais de semana. Não é brinquedo não, pai.